A CIDADE NO BRASIL Tu que nem sequer soubeste resolver a meta de um caso tão simples como as joias de pandanilha! Aquilo era trabalho para um puto de 10 anos! Chamaste-me aqui pessoalmente porque tu finalmente vais dar aquela zona só para mim para passar a minha coca, não é? Pois é, quem se mete com o Vega, o Vega mete-se no vosso cu! A pandanilha guarda todas as joias da coleção dentro daquele quadro e o Barbas quer assaltar aquilo amanhã, man! Esta queja te rouba esta merda toda hoje, pá! Tu tiveres uma comer uma gaja? Ah! 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 Jornel! A gente se quer! Vou comprar-te umas joias ao pandanilha. Por isso eu quero a cabeça dos ectolas cortada. Como é que tu não sabes onde é que estão as joias? Agora temos que andar a procurar o de porcaria das joias, pá! As joias já não estavam lá no quadro. E mato o Vega! O Vega foi convidado para o Iraque, pá! Para caçar espiões à noite no deserto, pá! Pai, eu não gosto de cá dessas pandeirizes, não faço dessas xingas, diga-me lá. Porra Vega! Nem uma grujeta! O nome é Vega, pá! Já não tem aí! Vou atingir o Nirvana nas Canárias! Heee! É muito bom! É. Se Ding, é! O que é isso?